E ae pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem! Bom pessoal, primeira coisa eu quero te dar dois recados O primeiro é, assista esse vídeo até o final Aplicativo top e novo Vai te dar muitos seguidores no Instagram O segundo recado é, primeiro comentário aí ó Link do grupo do canal no WhatsApp e Telegram Entra lá pessoal, lá nós tira dúvida, lá nós engaja Lá nós ensina o que sabe, beleza? Pessoal, eu tô gravando esse vídeo há quase duas horas da manhã Olha a noite, que coisa mais linda pessoal, não dá pra vocês ver Mas pensa numa lua grande galera, uma lua imensa Então pessoal, só pelo fato de eu estar gravando as duas horas da manhã E vou ter que editar pra postar cedo Deixa o like aí pessoal, se inscreve nesse canal Ative a campainha pra receber notificação dos próximos vídeos, beleza? Toda semana tem dois vídeos, tem terça e tem sábado, beleza? Tamo junto, não repara na bagunça do cabelo, na bagunça do quarto Tô viajando, já já tô voltando pra minha cidade Mas o que importa é que eu tô trazendo conteúdo pra vocês Não estou falhando no meu compromisso Deus abençoe, um beijo, fica com o vídeo E espero que você ganha muito seguidor com esse vídeo É nóis! Ah pessoal, esqueci Comenta aqui ó, quantos seguidores você tem O seu Instagram, de qual cidade você mora Comenta o Luiz Comenta o branco, é legal Qualquer coisa, beleza? É nóis! Bom pessoal, esse aqui é o aplicativo de hoje Aqui tá escrito Liker Mas eu vou ensinar vocês como instalar ele Primeiro, o link dele tá na descrição Caso você não consiga instalar pela descrição Faça igual eu vou fazer aqui ó Curtidas E seguidores No Instagram Tracinho Estatística Esse daqui pessoal, ó Esse daqui ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis O sexto, beleza? Eu vou testar algo aqui com vocês Autoclique Pessoal, eu peço pelo amor de Deus Deixa o like aí pessoal O like ajuda muito no crescimento do canal Eu tô aqui tentando trazer aplicativo O site segunda É terça, sábado Terça, sábado Pra vocês Eu só peço pra vocês Ajuda aí eu com o like E pelo amor de Deus Entra no grupo do canal No WhatsApp E no Telegram Primeiro comentário aí, beleza? Vamos interagir Vamos conversar Lá nós ensina as coisas Beleza? Agora eu vou entrar aqui ó Na conta que eu vou testar Primeira vez Primeira... Meu Deus Eu tô gaguejando hoje Só porque eu tô gravando o vídeo Eu tenho que aproveitar Que não tem ninguém aqui perto de mim Que dá pra gravar sem barulho Esse aqui é o meu Instagram pessoal Segue lá Me ajuda a bater aí 100 mil seguidores Até o fim do ano Underline Brancome de OFC Beleza? Vou entrar agora na conta fake aqui Aqui eu vou testar 73 seguidores Eu tenho nela Vou entrar aqui agora ó Auto clique Habilitar Nova configuração Beleza Entrei agora aqui no aplicativo Pessoal Como eu já cadastrei Não preciso cadastrar de novo Beleza? Aqui é likes Eu acabei ganhando 1.2 de likes Porque eu pensei que era aqui Mas não é aqui ó Clica aqui nos três pontinhos Aplicativo novo pessoal Clica aqui ó Jet followers Aí você vai clicar aqui ó Tem aqui embaixo Na primeira opção Onde você vai ganhar seguidores Aqui ó Clicou aqui Você vai clicar aqui ó Pra ganhar os seguidores Como o aplicativo é novo Tem poucas pessoas Pra gente seguir Pessoas verdadeiras No sentido de Que tão em busca de seguidores Então o que o aplicativo tá fazendo? Tá colocando nós pra seguir famosos Tá vendo? Eu tô clicando aqui pra seguir Rodrigo Faro É... O Bruno Galeasso Ah essa aqui eu não sei se é famoso ou não Mas Os seguidores chegam pessoal Você pode pedir os seguidores que ele vai chegar Pode demorar um pouco Porque o aplicativo é novo Conforme o aplicativo é novo Tem poucas pessoas usando o aplicativo Mas ele é muito top esse aplicativo Beleza? Eu já tô vendo aqui ó Só pra ganhar moedas Ó Autoclique agora Vamos usar ele Cliquei aqui no maisinho Apareceu esse 1 aqui ó Tá vendo? Vou clicar no 1 Tá 100 milissegundos Vou colocar 8 Segundos Vou pôr aqui em cima E Pronto Larguei o celular pessoal Agora vamos ver Ó minha voz tá meio longe Porque eu larguei o celular Vamos ver se tá funcionando Ó 1 2 3 Calma aí Que deu um bug Vamos ver depois que segue essa pessoa 1 2 3 4 5 6 7 8 Já clicou pra seguir 1 2 3 4 É As vezes vai Clica antes Mas o bom é que aí ó Coloca 8 segundos pessoal Não tenta colocar menos Pra não dar um bloco na sua conta Aí ó Pode ver que eu tô ganhando moedas Sem tocar na tela do celular O autoclique tá fazendo isso Eu peguei 15 moedas clicando Eu falei Vou testar o autoclique Coloquei o autoclique Fui lá pra cozinha Que eu fui almoçar Quando eu voltei Tava com 98 moedas Olha que beleza Você pode dormir e deixar assim Você pode fazer trabalho Lição de escola Você pode jogar bola na rua Usar outro celular Pra fazer isso E o seu celular Você joga um Free Fire Você mexe no Facebook No WhatsApp Ó que belezinha Beleza Agora eu vou parar aqui Eu clico aqui no mouse Mais No No pause Ganhou O último Vem aqui X Pronto Agora eu vou ganhar seguidores Vou clicar aqui ó Jet Follow This For Me Cliquei aqui Aí aqui eu peço A quantidade de seguidor Que eu quero Mas antes pessoal Se você quer ganhar seguidor Em outra conta Um exemplo É Eu tô nessa conta aqui Faz de conta que essa conta é fake Mas é fake mesmo Ah eu quero ganhar seguidor Na minha conta oficial Underline Brancomed UFC Só um exemplo Eu não vou jogar seguidor Na minha conta 80 Vem aqui ó Copiar Copiar URL Link copiado Venho aqui novamente No aplicativo Clico aqui em cima Enter Vai aparecer minha foto Agora Quer ver? Pronto Aí eu posso jogar seguidor Na minha conta oficial Mas eu não vou fazer isso Beleza? Eu vou jogar nessa conta aqui mesmo Só pra nós testar Se o aplicativo é bom ou não Vou jogar aqui ó Uns 25 seguidores nela Só clicar Pronto Sucesso Agora os seguidores Vão começar a chegar Nessa conta aqui Pessoal Eu vou dar um pause aqui Porque eu não sei Quanto tempo vai Nossa calma Que eu quero espirrar Tá preula Coronavírus Pessoal Desculpa aí pelo espirro Eu vou lá ver Se tá chegando seguidores Ó Já começou a chegar os seguidores Ó Beleza? Como eu disse O aplicativo é novo Conforme o aplicativo é novo Tem poucas pessoas Usando esse aplicativo Então Vai chegar os seguidores Não vai chegar em 5 minutos 10 minutos Eu não sei Porque eu tô testando agora Esse aplicativo Mas eu conto Com o like de vocês aí Porque eu tô em busca De um aplicativo top E tô trazendo aqui pra vocês Ó Já chegou 1 2 3 4 5 6 Já chegou 7 seguidores Né? Tava com 17 Não Tava com quanto? Que eu não lembro Ah 73 Foi pra 82 Já chegou Uma quantidade legal De seguidores Vocês estão vendo 84 Chegou mais 2 Viu como esse aplicativo É top pessoal? Eu conto com o like De vocês Por favor galera É de graça o like Deixa o likezão É muito top Esse aplicativo Ó Chegou mais 2 Eita Tô com gripe galera Vou até levantar aqui Pra sair do chão gelado Ah Deixa o like aí Por favor galerinha Vamos ver Vou esperar aqui Chegar até 90 Vamos ver 89 Vou esperar chegar Mais uns seguidores Pra vocês verem Que é top Mesmo esse aplicativo Tem que ver Se não já foi A quantidade certa Que eu pedi Né? Porque eu pedi 25 Galerinha É Comenta aí Bastante aí O tanto de seguidores Você tem A sua conta Qual é o seu Tipo de conteúdo No seu Instagram Mas é isso aí pessoal Não chegou agora Os 89 Eu deixo uma fotinha Aqui de quantos chegou Tamo junto Um beijo no coração De cada um Eita Tô passando mal Ah Peço mais uma vez Deixa o like Se inscreve no canal Se não é inscrito Me segue no Instagram Entra no grupo Do WhatsApp Do Telegram É nóis Um beijo galerinha Vai chegar o resto Vai chegar o resto Ai